Traz um royal É que eu não fumo Mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço É que eu sou criminoso Por isso que ela tatuou meu vã Agora eu tô o Rony Bora pra grande final Yogi vs Tubarão Quem começa? Tubarão leva no peito o primeiro round No ataque DJ Du Sorta o beat E quem não gostar vai tomar no Yeah, 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 yeah Os índios mais pesados da tribo que incendem Isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendem Isso é batalha Isso é batalha Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Já vim com o beat, eu te boto lá em mim Tipo o flow que ele faz Faz de paque agora, eu já te mato Vou provar do que eu sou capaz É um cara de verde que já tá na sede Te mata do mano, eu já vim no milésimo Hoje sem último segundo Que hoje eu te mato e não vai ter acréscimo Lá nos 45, cê tá ligado que é vagabundo Só que quando eu falo de tempo É 45, mas só segundos Porque é tempo de rima Como formato tradicional Então você pode vir no flow que estamos no final e você toma o pau De que são errada Tá de brincadeira Não adianta atropelar com esse seu flow de esteira Meu mano, sem maldade Isso não é acréscimo Que se for dos segundos Te ganho antes do milésimo Como que eu fosse Isaac Newton Mas vou te explicar Porque contra você eu não me irrito Me ganha nos segundos Eu vou mandar meu free Eu sou Newton Pois eu te ganho Bem antes da maçã cair Cê ganha nos milésimos Deu pra entender Não é milésimo É milênio Eu penso mil anos mais que você Então Cê sabe muito bem que essa é a parada Decréscimo Seu Sérgio Ramos Na vida só cabeçada Mas olha só que esse aqui é o improvisado Do que adianta pensar mil Se passou mil Cê continua atrasado Sem maldade Camarada Eu vou além Conheço gente que pensou 10 E tá fazendo mais que 100 É questão que eu tô atrasado Olha o beat Veja o show É que eu sou Boosta Rhymes Times Tempo do flow Cê tá ligado Eu analiso na pista Hoje perde o ponteiro Isso aqui já tá na vista Você não é Busta Rhymes Cê só deu papo torto Te corto com a faca Cê vai virar o busto morto Aí Sem maldade Isso aqui é o detalhe Você é Busta Rhymes Eu sou Busta Rhymes E punchlines Eita danado E o primeiro round deu Yung 1 a 0 Yung Certo mano Terminou Começa Moleque doido Cê tava até falando Que cê tava pensando Mil anos Mas pra ganhar de mim É melhor fazer mil planos Pois na batalha Você cometeu mil enganos Não ganhar com a sua panela Virtual de mil manos Aí Eu tô entre acertos e enganos O papo tá constando Enquanto eu tô rimando Eu tô te atrasanando Eu sei que cê tá se perdendo A métrica Eu já tô invertendo E bato em você Tá moscando Falou que tá no engano Mas cê vai morrer no aperto Você tá no engano Eu na certeza E nos acerto Eu tenho certeza Até mesmo Se eu botar uma vírgula Porque nenhumas palavras Lá vão ser ridícula Não adianta Cê falou de enganos Insano Os planos Formados de manos Feita de time italiano Valeu pelo beat Se eu deu boi Ele toca no estadual Coisa que você nunca foi Foda-se Sua rima é ridícula É pontuação Eu te matei Ponto e vírgula Porque eu tô de Nike Ô moleque Vai vendo que cê apanha pra mim Porque você é um pé de breque Realmente é classe gramatical Não vem falar de ponto Se você perde a final Então você entendeu? Olha só que é meu moderno Eu vou fazer um parágrafo E te deixar dois dedos do inferno Dois dedos do inferno Só que cê comprometeu Classe gramatical Quem perdeu? Eu não Sabe por quê? Cê é vacilão Cê achou que cê era bom ou não É só um ponto de exclamação Ponto de exclamação O sujeito que é o predicado Só que hoje cê perdeu É o sujeito prejudicado Essa aqui é a cita Agora sabe soma Porque cê é sujeito O guincho é o que você toma Mas olha só que essa aqui é a levada Não vou tomar guincho Por cê ganhar faz oração subordinada Mas olha só que essa parada Mas você reza pro seu Deus Você faz oração subornada Oração subordinada Sem pretexto Fiz a oração subordinada Eu era o Deus do texto Você escreveu Mas não a entendeu Porque o livro da vida Foi um texto que nós escreveu Ai tá danado O vagabundo que fugiu da escola E não sabe gramática Passa mal na votação Vamos lá cambada Vamos lembrar das aulas Daquela professora chata Se aprendeu alguma coisa De português na vida Então agora você vota Vamos lá Vamos Vamos E deu o terceiro round Atenção Atenção Chegamos ao último round Desta noite Decisivo E você É o responsável Por decidir quem será o campeão Então Foi mal Foi mal Aproveite esse momento E vamos pra cima É o que começa Gera chuva de porra Nesse chat Eu quero ver Eu quero ver Wow 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 Aí Aí Da hora Só se passa Aí Aí Cê é o deus do texto Pra mim Cê é só comediante É deus do textão Então descansa militante Sabe por que? Não me aposento O único erro de português Que eu odeio É o de mil e quinhentos Realmente mano Olha só que eu já te venço Mil e quinhentas Punchlines a mais E eu te venço Falou de língua portuguesa Cê não topa Eu sou figuras de linguagem Você é figuras da copa Não Sabe por que rimando Pede clemência Mil e quinhentas Punchlines Não supera uma vivência Sabe por que? Rap de cria Você aprendeu no Happy Genius É o MC da pandemia Eu não sou MC da pandemia Eu sou MC que fazia zima E todos meus fãs tremiam Até porque Você foi verdadeiro Eu sou MC da pandemia Meu flow tá no mundo inteiro Só que eu tava no poeiro Os seus fãs tremiam Até no meu fundo do poço Os meus fãs me ouvia Sem maldade Camarada é rataria Por isso que eu te mando Agora um papo de cria Os seus fãs te ouvia Você tão não é ruim Eu não tenho fã Porque fã É igual de igual pra mim Eu vou explicar a diferença Que eu prossigo É que você tem fã E eu tenho amigo Você tem amigo Só que você é vacilão Você é fraco Eu tenho amigo Eu só ando com meus irmãos Mas olha só Eu carrego todos meus medos Amigos já foram vários Irmão eu conto nos dedos Também conto nos dedos Por isso que eu te assassino Irmão já foram vários Vai virar números primo Você tá entendendo Que você já toma um pau Você campeão da aldeia Não tem confusão Meu Deus do céu Que round pesado Palmas aí família Por favor mano Solta a mão Você é louco tio Vai ser muito difícil Esse round de votar Acredito que vai ser Daquele jeito Empatado É mano O bagulho tá disputado Tá disputado Menos de 30 votos Ih travou tudo Meu Deus Não cai agora não Olha lá Meu Deus Eita porra Virou É um teste pra cardíaco Que que é isso Do nada Carai cuzão Tá muito disputado Família Seis votos Vamos Ui Ui Seis votos Diferença Seis votos Calma gente Cinco votos Cinco votos Empatou Virou De novo Meu Deus do céu Incrível Por dois votos De diferença Mano Foi aquelas corridas De carrinho Sabe aquelas corridas De carrinho E o que Campeão Parabéns Parabéns Yogi Ótimo Respeita os mano Que anda comigo Porque todos eles jogavam na lama Tudo de chuteira E de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grana Você não viu Quando eu rimei com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Fica piando Se não for melhor E se quer opinão Você paga minhas contas Traz um Traz um